Música Meu Deus Com vocês ele é João Cartano Garcia Garcia Música Música Olha só pessoal Tô aqui com o Bruno Ele sabe tocar violão Caralho Música Vai Bruno Música 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 Eu não quero um, eu quero mesmo é sua voz Música Vai, 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 esquilo Música Eu não vou, você tá trabalhando aqui agora Música Meu Deus do céu, esquilo A afinação tá daquele jeito Música 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 Gente, ó, eu tô aqui Jaymão e nem mostrou o Jaymão Hoje, tem alguém esperando a sua casa Que isso, mano Vai ser o drone Tem alguém de drone aí? Paulinho, eu sei que é o drone É o Paulinho É o controle Vai ver na mão, né? Mano, esse drone não é nosso, né? Mano, eu vou... Filha da manhã, eu tento... Taca o chinelo Isso aí, taca o tênis Taca, taca o tênis Vai, sai... Não, 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 esse chinelo não Chinelo é quase o mesmo valor do drone Filha da manhã Mano, quem é que leva essa guia? Quem que é? Guia Sei lá, mano, ô Cal, 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 cal Calma! Cadê que é que liga isso aqui? Como é que liga isso aqui, mano? O que é, mano? Ajuda! Ele tá lá em cima Tá sem bala, Paulinho Tá sem bala Me dá o outro E agora? Vai Filha da mãe Caraca, mas tá muito alto agora Agora eu tenho que bater Isso aí tá com uma cara de seu Renato Tá? Agora Vem Vem, vem, seu filho da mãe Cadê? Tá sem bala Aqui Tá sem... Tá sem bala também, cacete Paulinho Cadê a bola? Taca a Nerf Cadê a bola da Nerf, Paulinho? Que isso? Tá sem bala também Eu acho que você não vai tirar, Paulinho Não tô entendendo Quem quer, Paulinho? Aqui, João, ó Pode jogar, Paulinho Aqui, João, ó Cuidado, velho Pega na cabeça dos outros Não, mano, o que que tá gravando, velho? Sem graça, mano Cara, quem quer? Vocês tão zoando Não, a gente tá com certeza? Como que a gente vai gravar, Paulinho? Não tem ninguém daqui, Paulinho Vamos se esconder, então, mano Não vou ficar aparecendo que esse cara tá com ele Será que não é coisa de... Vamos ficar normal, vamos ficar normal aí Pô, Bruno, você não sabe o que tá acontecendo, mano? Você juro que não... Faz um laçagate Não sei Sacanagem, né? Mas, mano, alguém tá tentando... Galera, é uma trolagem alguma coisa ou alguém tentando espionar a gente? Mas é o Paulinho Não, esses dias eu tava saindo do banho e passou um drone Sério? Sério Mano... Você tá apelado? Não Ainda bem, né? Tem que comprar caramba com o copo, né? Caramba, não Derruba o drone Não tô entendendo, ó lá Tem um drone mesmo aqui Mano, é a cara do Renato fazer isso Ih, o Paulinho lá me enterou O que é isso? O que é isso, esquilo? Não, gelo Vou pra piscina É da mãe, mano E agora? O que nós fazemos? Não sei Mano, vai pra cima Vai pra cima Vai pra cima Olha, o Renato pegou Mano, mano, não tem o que fazer, viado Não tem Deixa o cara pular Vai tentar derrubar você lá também, Bruno Vai Pega alguma coisa Pega a bola Ele foi embora, ele foi embora Ele foi embora? Vamos ver pra onde ele vai embora Ah, é verdade Pra lá Pra lá é o Juninho Manela, né? Pra lá é o Juninho Manela Se eu não me engano Como que ele acabou batendo esse drone? Hã? Mano, esse cara dirige muito bem o drone Ah, viado Vou parar de gravar isso aqui, mano Na moral Mó bagulho chato Nada a ver A gente já volta aí Cuidão Galera, isso foi muito estranho Eu acho que é coisa do drone isso aí, cara Não é possível Do nada Onde o cara acabou de começar a trabalhar Já aparece um drone aqui Eu acho que deve ser alguma coisa da galera do Renato Mano, porque se eu tivesse um funcionário De repente ele começasse a trabalhar pra outro YouTuber Você ia ficar mal, mano Não, não fica Abrava com você Olha, não é mesmo, Jaymon Eu na vida dele? Lá tem vários YouTubers, né? Tipo Será que é o Táspico? Não, ele é Enfim, gente, se liga Pra quem não tá ligado Pra quem não assistiu os primeiros vídeos O Bruno agora Que é ex-funcionário do Renato Tá trabalhando pra mim A gente veio aqui Fez um acordo e tal Ele tava precisando de emprego E assim Por mais que não tinha tanta coisa pra fazer Eu resolvi ajudar um amigo, tá ligado? Tá Só que eu tô sentindo Que o Bruno Tá tramando alguma coisa É Só que ele vai te espionar Eu não sei Pode... Sei lá Tem inúmeras... Será que ele fingiu que foi me mandar embora? Pode ser Não, não, não Sabe o que rolou? Eu juro Ontem... Eu não sei porquê, mas O meu cofre apareceu do nada Em cima do meu quarto Do Neida Ele tava aqui E do nada Tipo O meu cofre tava em cima da minha cama Por lá ele Que papo Ratiou Então assim, gente Eu acho que eu quero fazer um teste Talvez ele esteja precisando muito de dinheiro E ele veio aqui só pra me roubar Sei lá, entendeu? É Mas eu acho que ele não faria isso não Mas eu não faria isso Mas eu sempre vou desconfiar Não, ele não faria isso não É, exatamente É porque isso nunca aconteceu enquanto só tava a gente É Então eu vou fazer o seguinte Qual que é a minha ideia? Eu vou testar hoje a lealdade dele Eu vou pedir pra ele fazer um favor pra mim Eu vou lá no meu apartamento Eu vou pedir pra ele pegar uma parada pra mim lá no meu apartamento E vou deixar dinheiro em cima da mesa e uma câmera gravando Ahahahah Então tá bom Aí ele vai chegar E a gente vai ver o que aconteceu Se ele pegar o dinheiro Demitido E aí sim Ele vai se queimar pra todos os youtubers Porque ninguém vai querer contratar ele Como se já não fosse queimado Com certeza Então assim, é um teste É uma coisa que a gente vai estar fazendo Que não é legal Estar fazendo isso Só que assim, gente Você precisa saber Eu preciso saber Porque do nada ele invadiu o meu quarto ontem E eles estavam procurando meu cofre Muito esquisito Muito esquisito Muito esquisito Tomara que não seja isso Eu conheço o Renato E eu sei que ele é fã de cofre, meu irmão É Então, mas sei lá Pra mim não faz sentido ser o Renato Porque o Bruno tá tipo Eles demitiram São Bruno, Renato, funcionário Ah, sei lá Mas enfim, ó Eu vou fazer o seguinte Então eu vou na frente Pra colocar o dinheiro lá Deixar a câmera posicionada E depois ele vai logo em seguida E aí a gente descobre É verdade hoje Tá bom Vai Meu parceiro Você acha que hoje é o seu dia de sorte Então não perde tempo Agora vai Agora vai Agora vai na Blaze, hein Dale Que estranho, mano Eu acho que deve ser Ah Deve ser As vezes Deve ser inscrito, mano Deve ser inscrito É, certeza Galera, inclusive Quero pedir pra vocês Se você mora aqui em Londrina Não faz isso, velho É chato Tipo assim Apesar daqui a gente tá sempre gravando vídeo Aqui é a casa onde eu moro Onde a minha mãe mora Então Você pode às vezes atrapalhar a privacidade da gente E vai acontecer que Você vai comprar um drone caro A gente vai tacar alguma coisa Se acertar, meu amigo Quebrou Quebrou Já era Exatamente Então, ó Seguinte, irmão Eu preciso de um favor, velho Seu Tem uma parada que eu deixei lá em cima da mesa Não, no meu quarto Dentro do meu guarda-roupa E eu tenho que gravar umas paradas aqui agora Aí você vai lá pegar Eu acho que era o Renato Ligando pro Bruno aqui agora Nesse exato momento Olha só Olha só No meu quarto Dentro do meu Tem uma parada que eu deixei lá em cima da mesa Não Ó Ligando pra ele no celular No meu quarto Dentro do meu guarda-roupa E eu tenho que gravar umas paradas aqui agora Aí você vai lá pegar pra mim Demorou? Tá na primeira gaveta do meu guarda-roupa Fechou Fechou? Fechou Vou de Uber Que eu tô sem carro Tá sem carro? Tô O que aconteceu, Leon? Ah, tive que vender Demora aí, então Mas eu vou lá agora Vou deixar liberado na portaria Você lá, tá? Tem um pereço que eu vou por quem já Demorou Fechou? Pode ir lá É Agora eu tenho que pegar meu carro É só ir vazado Antes que ele se achar Ele não tem prêmio Ele parece ser bem prestativo Ele um pouco Porque teu carro chama atenção, velho Não, não Não, eu vi que ele entrar no Uber Que eu vou cortar o caminho É, beleza Hoje a gente vai descobrir É verdade Tem um telefone É, o tempo todo Olha lá, mano Ele tem um telefone Ele tá no celular, né? Trabalhando É, então Você tem que ver isso aí, mano Uma hora ou outra A gente vai descobrir Mas eu já tô me desconfiando Acho que não tem ninguém aqui Amor Cidinha Cida Beleza, gente Parece que o Bruno não chegou Consegui passar eles, então Eu fiz um caminho alternativo pra vir Tá o seguinte Qual que é a minha ideia? A minha ideia É deixar uma câmera gravando aqui Aqui na entrada da sala Pra ver se ele vai fazer alguma coisa aqui E também Aqui onde eu falei pra ele Que estaria Caralho, mano Alguma coisa aqui E também Aqui onde eu falei Mano, o que de bolsa que a Bia tem? Caceta Falei pra ele Que estaria Algo Que eu iria pegar Que eu pedi pra ele pegar Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho dinheiro na minha carteira Cadê a minha carteira, gente? Tem que fazer isso rápido Antes que ele chegue Já a portaria toca E aí, Feira? Aqui Oi Aruan veio o vídeo do Petrolhead E o PT no carro O que que ele fez? Tô com bastante dinheiro aqui Tá rico, hein? E eu pedi pra ele pegar um remédio pra mim Aí, ó Tá vendo? Olha aqui Cueca qual que é? Exatamente Óbvio Tem 50 Tem até nota de 200 aqui, galera Caceta, João Caetano Liga, ó Nota de 200 Vou deixar aqui E eu pedi pra ele pegar esse remédio aqui pra mim, ó Quenga 3 Nem preciso... Quenga! Preciso dele, tá ligado? É só porque eu pedi pra ele pegar como desculpa, obviamente Então Tá aqui Tá ligado? Vou deixar aqui E vou deixar o remédio em cima Pra ele ver Aí Beleza E vou deixar o remédio em cima Caralho, pra que tudo isso de remédio, hein? Pra ele ver Aí Beleza Agora Essa câmera aqui É onde que eu vou deixar gravando ela Finga Deixa eu ver Será que aqui fica bom? O que ele tá vendo ali de vídeo? Jeep 133, como é que é? Deixa eu ver Quedas de moto Alá X-Ray X-Racing Quedas de moto, episódio 133 Será que aqui fica bom? Eu acho que ele não vai reparar não Acho que aqui tá bom, hein, galera? Acho que aqui fechou Alexa Acendeu o quarto Tudo bom Iluminado Ah, porra Beleza É isso Fica à vontade Graças a Deus Graças a Deus É o quarto dele aqui, né? É, mano É Caralho, viado Aí Fudeu, né? É muito dinheiro, né, Bruno? De remédio Ó, João, cheguei aqui na sua casa agora Qual que é, mano? Tem esses aqui Que é QQ10, tal Uns manipulados Tem esse aqui também Ah, acho que era esse Super Kegel É Super, é Esse aqui? Acho que é Ó, tem um dinheiro aqui também Não é possível que ele não vai, mano Não, 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 não Ele não vai pegar Tá aqui o dinheiro Antes que você fale alguma coisa Mas, ó Peguei o remédio só, tá? Acho que o seu namorado chegou aqui E eu já tô voltando Ele não vai pegar Devolvam o Bruno pra mim Devolvam Devolvam o meu Bruno Faiu de Mendoé Recifrão 10.9 Faiu de Jodi Falou em Dada Não, 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 não Não, isso tá muito errado Ou ele já viu a câmera Não é possível Salve, Jean Olha, só pegou o remédio, mano Tá todo o dinheiro aqui Não é possível isso E esqueceu a água Esqueceu a água Mano O Bruno tá Isso tá tudo, hein? Não é possível Olha, só pegou o remédio, mano Tá todo o dinheiro aqui Tá escondido, não é bonito Oi, gente Amor? Oi, amor Oi, amor Oi, amiga Tudo bem? Que cara é aquele lá? E aí, nego? Que? Não, tá errado isso aqui, mano Isso aqui tá errado, cara Que que você tá fazendo? E aí? Então, mano É um teste Como que você tá... Como que você chegou o remédio? É, vai de novo Vou te explicar Meu Deus É assim, cara Viado, então Seguinte Deve de desculpa Eu até fiquei meio sem jeito Mano, eu levei um susto Quando o seu namorado chegou É, então É... Será que foi por causa da Bia Que ele... Não sei, mano Não é possível isso, velho Eu ia ter ligado pra polícia Tô um ladrão na casa É, então Eu fiquei meio assustada Então, na verdade Era um teste, mano Como assim? Teste? Mas foi por causa da Bia Eu tô... Por que você vai tomar isso aqui? Então, é suplemento Mas assim... Isso aqui é um negócio de peixe, mano É, é suplemento Mas é que assim... Depois desse vídeo P.F.V.R. Mas a gente já assistiu tudo do Greg, mano Não tem mais nada, não Dei, só velho Tinha dinheiro em cima Tá ali embaixo, tá ligado? Ah, aquele dinheiro ali? É Ah, tá louco Eu ia pegar sua... Eu achei que você ia pegar Você vai fazer um teste de... Ah, mano É porque assim... Você vai... Investidade, né? Você vai viver comigo, tá ligado? Aí eu precisava saber Eu tô indo lá, mano Tá louco, eu achei que não, mano Dinheiro eu nunca vou mexer Se não for meu Você pediu para pegar o remédio e me pegar Passou no teste Sério, meu irmão? Sério não Agora você tá oficiando E eu gastei R$15 de Uber pra vir de lá Não, demora Eu tô de carro Eu te levo de novo Tá bom Não, eu tô falando em reembolso dos R$15 Ah, tá, beleza Eu tô liso Você pode... R$2,00 Não, mano Que isso, cara Tá tudo errado isso, velho Confiar no... Ah, eu mandei um vídeo pra minha mãe Da sua geladeira Mandei pra minha avó também É, então Eu tinha uma câmera escondida ali também Eu vi tudo aqui Você vai fazendo a coisa Mas passou no teste, irmão Parabéns Deixa eu contar Se o dinheiro tá certinho ali Não, tá Eu te mandei um vídeo Eu tava escondido aqui, no banheiro Eu te mandei um vídeo no Whatsapp Eu não vi ainda Eu tô aqui, mano Eu te mandei um vídeo no Whatsapp Não vai mexer no dinheiro, mano Caramba, mano Passou no teste Caramba, é Da hora É isso que é, então é... Thiago, eu já... É brinde pra você, viado Mãe, toma UQ AAAAAAAH Mano, é isso que é, então é... Thiago, eu já... É brinde pra você, viado Hã? Por ter passado no teste Não, não precisa não Tá louco Não Não Tá bom, então Não, essa consegue tudo É, pega aí não Pra pegar O quê? Pode pegar o quê? Pode pegar o dinheiro Pegar e guardar Não, pra você Pra mim? É Mentira Fica como parte do pagamento adiantado O João Caetano é um trouxa 2.500, eu acho Sério mesmo? Fica adiantado Aí, galera Dá pra confiar no Bruno, hein AAAAAAAA 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 Não, dá Mano, eu já... Uma vez eu já peguei meio milhão de reais do Renato A Aninha ali atrás, ó Na mão, em dinheiro, mano Meio milhão em dinheiro? Tipo assim, e levei no banco Não sou mais, filho Agora ele trabalha pra mim Ele me mandou embora Por quê? Por quê? Porque, vixi, nem te conto É uma longa história Mas aqui eu trabalho pro João Passa no teste, galera Tá aprovado A gente pode confiar nele Eu já peguei meio milhão Você nunca tem Noah Um abraço.